Alves, salve rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o seu Emerson do canal Emerson Easley Como vocês sabem, o canal que fala sobre a rocha e a rochadeira Hoje eu vou trazer uma notícia pra vocês, super importante, envolvendo Netlx e a banda luxúria Mas antes de irmos ao vídeo, eu gostaria de pedir a vocês se inscrever no meu canal, deixar seu like e ativar as notificações Então, roda a vinheta e vamos logo ao vídeo Pois é rapaziada, nós sabemos que Netlx é um dos maiores cantores de a rochadeira da atualidade E ele passou a ser vocalista da banda luxúria em 2013 e ganhou bastante fama Quando deu em 2014, ele saiu da banda luxúria pra seguir carreira solo E teve a música Gordinho e Gostoso como uma das músicas do carnaval de 2015 Mas agora em 2019, Netlx anunciou que voltaria pra banda luxúria e voltou Mais precisamente no mês de abril, onde ele gravou um CD Mas agora no dia 30 de junho de 2019, Netlx anunciou que não fará mais parte da banda luxúria Isso mesmo, ele não vai fazer mais parte da banda luxúria Tomou vários fãs de surpresa, particularmente fiquei muito surpreso com essa notícia O Netlx deixa a banda luxúria E ele deixou um vídeo aqui explicando tudo pra vocês, vamos lá ao vídeo Alô galerinha linda, eu sou Netlx e tenho aqui um aviso importante pra vocês Eu, Netlx, não faço mais parte da banda luxúria Foi uma iniciativa minha, em consenso com meus empresários, Ricardo e Rafael Moura E aí chegamos a esse consenso, né? E logo logo tem novidade pra vocês aí Um disco top, clipes e novidades maravilhosas Valeu, tamo junto Sucesso! Netlx, Netlx Aguardem novidade, valeu Pois é galera, isso mesmo Não dá nem pra acreditar Se não fosse falado por ele mesmo, Netlx A gente nunca iria acreditar nessa notícia E Netl, velho, felicidade pra você aí Muito e muito sucesso Porque você merece, velho E você tem fã em todo o Brasil Inclusive, acho que nós todos que gostam da rochadeira Nós é fãs do Netlx Pois é, rapaziada Isso que aconteceu Então, esse vídeo foi só pra explicar isso pra vocês E espero que vocês tenham gostado E se gostou, por favor, né? Dá aquele like, se inscreve no meu canal E ativa notificações Para saber tudo o que acontece na rochadeira e no arrocha Então, foi isso E até o próximo vídeo